Fala, torcida do fogão, fala galera, estamos aqui em frente ao Morumbins, agora é Morumbins, ó, torcida alvinegra toda aqui presente, beleza? Galera de São Paulo, galera do Rio também chegando junto, ó, galera na cervejinha aqui, beleza? Mas antes de botar o foguete, ó, e tem um torcedor ilustre, Guilherme, quanto vai ser o jogo? Ah, acho que é fácil, né, Moro? Tudo vai indicar, mas sim, fácil, quase era sofrido. Quase era sofrido? Aos 45 gols, difícil, né? Não, 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 gol do primeiro deu, mas aquela pessoa que você conhece. Cara, se eu conheço, eu esqueci, porque esse botar fogo me... nada do que tá mal, né, não é? Vamos embora. Quanto vai ser o jogo? 2 a 0, Igor Jesus e Savarino, Savagol. Quanto vai ser o jogo? 1 a 0, Igor Jesus e Savarino, Savagol. Quanto vai ser o jogo? 1 a 0, Igor Jesus e Savarino, Savagol. O de quem? Um tiquinho de nada. Um tiquinho de nada, galera. Um tiquinho de nada, galera. Seguinte, ó, daqui a pouco a gente tá entrando no estádio, beleza? Aqui é o setor visitante, mas é um setor visitante diferenciado, que passa um monte de São Paulino aqui, que a gente trata da maior educação, mas no final, eu acho que no final, não vai dar essa educação. Seguinte, é isso aí. Galera, grande abraço. Salve, pessoal do Mineiro, mas aqui, ó, fui! Valeu, galera!